O nosso hino Guarda as lembranças, hein? Oi, que bacarinho, pequimãzinho Meu coração revirou o céu Entre as nuvens quentes fiquei sozinho O pé está doente e me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na lua mansa te namorar Uou, uou, uou Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Uou, uou, uou Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Oi, que bacarinho, que manzinho Meu coração revirou o céu Entre as duas vezes quentes fiquei sozinho Pessoa doente e me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na tua mansa te namora Uou, uou, uou Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Uou, uou, uou Me mexe, me mexe mais, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Me mexe mais, me mexe, me mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você É ouro, não é galera? O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar, na pedra do mar Na pedra do mar, olha aí, olha o ouro O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar, na pedra do mar Na pedra do mar, olha aí, olha o ouro O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar, olha o ouro Vem na pedra do mar, olha o ouro Vem na pedra do mar, olha o ouro Obrigado.